Tudo aqui? Tudo aqui? Só fomos da avó. Só fomos da avó. Só fomos da avó. Toma ativa do mundo. Toma ativa do mundo. Só que não pode. Tem um recargo mais rápido, mais rápido. Já tô correndo pra lã já. Ali é uma merda nesse lugar. Eu cheguei. É... Tem certeza que cês quer ir lá não? Cês quer ir lá não? Entrou bem rápido. Entrou bem rápido. Podia pegar três andares ali. Podia pegar três andares ali. Acho que nós pode. Podia pegar esse andar. Vou ficar cabrando ali. Vou chegar neles. É chegar nesses três andares. Vou chegar nesses três andares. Vou chegar nesses três andares. Vou pegar a visão de risco. Vou passar a ver se tem shipper ou não. Vou passar a ver se tem shipper ou não. Se vocês quiserem ir lá pro lado de mim também. Pode matar alguém pra lá e extrair pra aquele lado. Pode matar alguém pra lá e extrair pra aquele lado. Vai até ouvir e extrair pra ele. Vai aturar. Tem uma bola de limitação pra lá e extrair pra ele. Ou é que tá ali. Porque a gente consegue marcar risco só. A gente consegue marcar risco mesmo. A gente consegue marcar risco mesmo. A gente não sei porque. O Tofus bota... Bota três e não é que tá lento. Opa, tira, 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 tira. Ai, 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 é mim, é mim, errou tudo. Errou tudo no telefone. Da onde, da onde mais ou menos? Tinha reparado. Tinha reparado. Tinha reparado. Cuidado. Vou pegar, vou pegar. Vou subir, vou subir, vamos subir aqui, vamos subir aqui. O cara tá vindo ruxar já. Já estão aqui, já estão comigo. Vipers, segura, segura. Beleza, vou usar o kitinho aqui. Quer dizer, é bondagem. Tem cara tirando na ponte, não tô vendo ele. Não tô vendo ele. Pega, não sei. Tá na ponte, tá na ponte, tá na ponte. Fazer uma formação no terceiro. Meu Deus, meu Deus. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Ódio, mano. Os cara tá perto já. Os cara tá perto já. Vem, vai, vamos fazer uma formação. Vem, vem, vem. Fecha a portinha. Fecha a portinha. Vem, fica na outra escada lá. O Cheater não vai morrer. O Cheater não vai morrer. Ele não vai entrar aqui, não. Ele não vai entrar aqui, não. O Cheater não vai entrar aqui não, se ele for... Mata aqui o bote do... Marca os dois desse lado aí. Eu vou ficar aqui só. Fica uma peragem aqui. Tu tá marcando a escada Da-Eter? Tu tá marcando a escada Da-Eter? Não. É. Não. Tá marcando a escada Da-Eter? Eu vou ficar aqui só. Fui eu que choguei também, só pra eles ficarem loucos. Eles ficaram muito confiantes. Eles vão ficar marcando a gente, eles vão ficar marcando a gente. Vamos ver se eu consigo escutar de subindo. Já viu aquele filme de Esparta? Hoje eu estaria no inferno. Uau, uau. Alguém puxou a granada, alguém puxou a granada. Eu, eu, eu. Não, não puxou o pinos, eu só peguei lá na mão. Eu acho que eles não vão vir não. Esse cara deve tá marcando. Não vão rushar, ele é triste. Ele é triste. Vai tentar subir no silêncio, talvez. Vou ficar embaixo no silêncio. Vou ficar embaixo. Ah, cuidado. Pode pegar você aí. Pode pegar você aí. Pode pegar você aí. Relaxa, relaxa. com uma bola. Um xi. Um xi. Um xi. Um xi. Deve ter mais time também. Deve ter mais, isso aí. Eu acho, mano. Um xi. Um xi. Um xi, um xi. Um xi. Um xi. Um xi. Bem devagarzinho. Mano. Caraca. O VG falou assim. Ah, tô fazendo. Tá na hora, mano. Acabou. Mano, acho que o que a gente podia fazer é tentar pegar a B. Eu ia pegar a B. Só que meti no pule. Pra ver se a gente arranja a gente pra gente tomar. Mas não adianta não, pô. O cara me deu uma arranjada. Alguém parou o carro. Com balas aquecidas. Alguém parou o carro lá, já. Mano. A partida vai acabar assim. Descara, mano. Descara, mano. Tem mais time. Alguém parou o carro. Alguém parou o carro. Esse cara vai sanduixar eles. Esse cara vai sanduixar eles. Eles vão ficar no meio, né? Vão ficar no meio, né? Mano, isso pode ser muito marmarinho. Muito marmarilhado. Eu ainda acho que já tô embaixo. Pararam o carro lá de baixo. Uma camada de radiação. Até o estrago chão. Quer dizer, está aqui. Quer dizer, está aqui. Foi que... Abriu... Maleta aqui. Vai apertar de boia. Vai apertar de boia. É, não. Só pra... Quebrar o... O cara realmente fez o carro. O cara parou, hein? O cara parou, hein? Matou um... Matou um... Pegou um... Puxa. O carro embora. O carro embora. Acho que ele só parou de risco. Só parou de risco. Não vai de longe. Tem cara em risco também. Tem cara em risco também. Como é que tem que saber? Como é que tem que saber? Porque de risco ele consegue parar o carro. Porque de risco ele consegue parar o carro. Não, mas o carro parou aqui, ó. O carro parou aqui, ó. Não, dá pra parar de risco. Não, dá pra parar de risco. A gente podia até sair pra risco. Pra gente cobrando uma coisa. Se alguém... Se alguém tá vindo de pós, deixa eu vindo pra cá. Deixa eu vindo pra cá. Esses caras estavam em depósito. Eles vieram de lá. Eles vieram de lá. Eu sei. Não, pera. A gente quer tirar pra gente. Eu não sei como é que eles rastrearam a gente. Eu não sei como é que eles rastrearam a gente. Deixa eu ir por aqui. Deixa eu ir pela negativa. Deixa eu ir pela negativa. Os apartamentos estão sem movimento. Eles devem ter vindo por aqui. 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 Se eles não estiverem olhando lá. Se eles não estiverem olhando lá. Mas não pariu. Mas não pariu. Eu acho que eles iam arruxar. Eles iam arruxar. Se eles iam arruxar. O desenho caiu. O desenho caiu. Ele joga no celular, né? É. É. Então eu tirei pra lá. Senão vai ficar descoberto. Olha. Mentira. Eu que perco. Não falei que ia chegar mais algum time. Não falei que ia chegar mais algum time. Agora ferrou pra nós, hein? Agora ferrou pra nós. Tá com uma menina? Deixa eu marcar aqui. Tá com uma menina? Tá com uma menina? Tá quietinho aqui. Deixa eles tretarem lá. Tá quietinho aqui. Deixa eles tretarem lá. O que eles acham que a gente colocou? O que eles acham que a gente colocou? Quer que eu bote mais um pedaço pra ti? Tá tendo um tiroteio. Até tendo um tiroteio. Tô me ligando. Tô me ligando. Porque a gente acabou de voltar de bike. Até tendo um tiroteio pro lado. Tô até tendo um tiroteio pro lado. Ó, ó. Escadafus. 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 Precisa ser solto. Precisa ser solto. Precisa ser solto. Escadafus. Eles estão tretando ali em César Campo. Quem foi aonde? César Campo. César Campo. Vocês querem ir lá? Vocês querem ir lá? Eu acho que é pegadice aí. Eu acho que é pegadice aí. César Campo. Eu vou dar uma olhada. Pera aí. Vou dar uma olhada. Pera aí. Marca onde é César Campo. Cara do show. É isso que você tem alguma coisa? É. Ai, mano. Eu falei. Jamba. A chance de jogar o buco. Olha lá. Não tô vendo nada agora. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. Não tô vendo nada. É pegadinha. Ah, mano. Ah, mano. O Zeni caiu de novo. O Zeni caiu de novo. Ah, mano. Melhor ruim. Melhor ruim. O cara lá em César Campo. Eu acho que tem cara aqui embaixo. Tá fazendo barulho só pra gente olhar. Tá fazendo barulho só pra gente olhar. E se a gente vai lá. E se a gente vai lá. Ele é portinho. Ele é portinho. A gente tá me ouvindo normalmente ou não pode estar na verdade? Tô ouvindo normal. Não é mal. É porque o Zeni caiu. Eu tava andando. Eu tive barulho de volta. Eu não consigo ver esses caras. Eles estão aí embaixo. Ah, tá vindo lá na ponte de novo. Tá vindo lá na ponte. Correndo. Parece que tá bem aqui fora. Ih. Ó. Tá vindo pra cá já. Tá vindo pra cá já. Voltou. Se a gente tivesse silêncio. Tem dois na ponte. Tem dois na ponte. Vocês querem dar um cheiro em falta? Eu acho que é cheiro mesmo. Eu acho que é cheiro mesmo. Se for matar alguém lá, então voltou. Se for matar alguém lá, então voltou. Vem pra escada. Vem pra escada. Mano, caraca. Deve ser cheiro mesmo. Deve ser cheiro mesmo. Cuidado. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Tô vindo pra escada. Vem pra escada. Tá aqui já. F*** aí. Tá aqui já. F*** aí. Caraca. É tudo. Ele correu ali pra dedo. Ele vai seguir pela outra escada. Pela outra escada. Não dá não dá não dá não dá não dá não. só tem mais um só viu só ele só só tem um ele tá de x4 é tá de x4 e m4 ele só dá uma rajada na cabeça tem certeza só tem um só tem uns outros morreu tinha dois eu vou tentar o vai para matar um não vai não vai não vai não ele vai te matar não se achou porque senão vou olhar a cara não compensa não compensa não eu tento trocar agora a cara tá vindo tá vindo tá vindo ele vai te ver com a arma passando aí a porta eu acho que ele sabe acertar né né talvez não eu guardo mas eu posso tá gostar dá um ruxado na cara dele no chão no chão tenta a sorte né mas tem que matar vai como é que ele sabe exatamente exatamente mas uma granada ele saiu aí pera errar aqui no cara eu acho que eu acho que é chitado né eu não tive nenhuma chance velho tava tentando marcar ele e só sobrou ele só a arma nem é dele tá vindo tá vindo